Pensando bem Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei 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 Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não Não dá mais Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei Só que não sei mais Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais